Esse desafio é pegar a Kog pra mostrar que tá forte. Pô, eu também me faria esse desafio, né? A Destiny é boa atualmente ou não? Ela é melhor mid do que a The Kermann. Mas dá pra jogar, cara. O que o baiano vai pegar contra aquilo ali? Essa eu quero ver. Boa! Posicionamento, farm e conhecimento de matchups. E aí é todas as ULs, né, mano? Cara, a The Kermann, se souber farmar bem, já tá, ó, passo bem grande aí na frente. E no final, player link. Aí é o combo. O combo é finalizado, tá ligado? The Cats, The Cats. Ai, eu douzinho The Cats, eu. E aí, TT, você manda ou eu mando a braba ali pro time? A frase mágica. Manda você, né? Se a próxima eu mando. Pronto. Muito troll mandar isso, velho. Agora estamos prontos, sabe? Pra ganhar. É só jogar agora, né? O TT tá mutado. Tá na Disney? É, só pra puxitar que eu não quebrei a Ward, né? Tava com medo de ser inglês. Pô, mal. Ai, morri já. O cara tava na lane, né, mano? Tranquilo, tranquilo. Ah, deixa esses caras acharem que tá abalando. Teve que chamar no Dreivão aí, pra representar? Ah, mano. Bagulho não tava legal, tá ligado? Peraí, os caras vão agancar, vai ter que ser 3v2 mesmo. É 3v2. De Leone 3 vem da batalha, 3v2. Inclusive, é o Leone 5, tá vindo pra cá já. É que o Sair tá descendo também, faz a boa. O DL é level 2. Tá aqui, será? Tá aqui, tá aqui. Tentar ganhar tempo aí que sai, mano. Mas ela vai chegar ao vídeo. Tá morto. Tá morto, tá morto. Só pega o FB. Morreu também. Ih, dá pra pegar, hein? Ih, dá, né? Tá, não. Filha da puta, pegou o first gun. Foi muito rápido, mano. É, né? Três campos, veio pela lane. Caralho, mano. Que bizarro, mano. Ela já morreu, já. Bom, agora não tem mais nada a ser feito, rapaz. Eu falei, se quiser ganhar, já sabe. O cara chegou atrasado ainda no pote. E ainda morreu no Rio depois. É que, tipo, a Rek'Side, ela jogou certo, pô. É que ele se enxerga mais rápido mesmo, tá ligado? Não tinha muito o que ele fizesse ali. Cara, ele jogou certo só lutando no Rio ali, né? Aham. É que foi um luck... O seu melhor Aronga do top ainda tá safe. O luck foi que ele pegou a kill mesmo. Tem BF nessa catapa aqui? Não, não. Não, eu faço BF não. Ah, é a guta cansada, né? Ah, vai te fuder, pô. Ah, tu reclama da minha guta pra minha Ashe, um V9. Eu vou reclamar desse teu Draven cansado também. A gente vai falar da minha build de Draven. Logo eu. Você acha que eu tô buildando de sacanagem? Por favor! Ah, mano, olha esse cara, mano. Ah, eu vou perder essa aí, foda-se. XP pro carry, vai. É, eu vou segurar ainda, pô. Tá maluco? É. Ah, segurou mesmo. Olha lá. Agora eles não podem farmar. Vou chutar Cauê. Vou fazer Manamune, né? Então acho que... Não vou dizer que foi cheat aí, não. Ai, caralho. Será que Zeke é bom com essa Manamune aí? Como assim? Você acha que eu não dou dano? Acho que não comecei, não. Beleza, então. Só quando pegar o segundo... Dou não, dou não. Beleza, então. Ah, eu vou confiar, então. Vou ruxar Zic, vai. Não, faz teu jogo aí, pô. Não, vou fazer meu jogo. Vou ruxar Zic, vou confiar. Vamos ver. Então, beleza. Ele sim tá aqui. Vou baitar esses caras aí. Que fodido aí. Olha ele lá. Olha ele tá parado na lenda. Ele já deu pra fazer, já. Tão sendo baitado. Já mata o Nautius. Tô na lenda, ó. Ele pegou a kill, mano. Ah, brother. Não, não, não. Não, o cara tava morto, cara. Eu não dei nem Ignite, pô. É GG, mano. Quando eu pego o kill assim, é GG. Todo mundo que acompanha sabe, mano. Caralho, pensei que você fosse meu amigo, pai. É, eu sou, ué. Mas aí tem que ter uma sabota. Não dá tudo sempre, né? Beleza. Mas é sem querer farrapar. Sem querer farrapar. Ah, tranquilo. Tem o Ignite. Só que o Shen tem o... O cara tá com 10 de vida lá, o Shen. Quer fazer uma loucura aqui? Quero que tu vai se fuder isso assim. Mano, é porque eu queria muito tentar matar esse cara, velho. Mas, olha lá. Tem clean em cima, né? A cena. Vai, mas e o bichão ali, ó. Dá pra dar, olha. Ah, dá pra ir. Vem o Ignite de novo. Ah, velho. Ah, velho. Ah, te fuder, cara. Na moral, cara. Agora que a cara tu vai tomar no c... mesmo, cara. Ops. A leoninha tá valendo esse code. Do respeito. Eu tenho certeza que eu vou morrer sem pegar esses stacks aqui, velho. Não vai. Certeza absoluta. Vou, vou, vou. Não, não, não. Não vai. Tá bom. Eu morro no teu lugar pra tu poder pegar os stacks. Tá bom. Humilde. Vou pegar a leoninha do 6 daqui a pouco, cara. Tudo garantido. Vai, quer puxar mais um? Não. Eu só volto pra base morto com a minha stack aqui, filho. Pô, aí tu tá forçando porque hoje ele vai ter última. Tudo bem. Me sentar, papo. Me sentar, papo. Eu tô quase 6, hein? A gente força o knife. Ó, a gente vai dar, vai. Eu vou morrer, mas tu vai pegar aqui. Vai, se ferir. Tá bom, tá bom. Vou dar B. Ô, Rexite, tá bote? Kiss, kiss, kiss. Esse é teu. Esse é teu. Esse é teu, sério. Eu não tenho dano, mano. Tô sem machado. Eu só vou andar, só vou andar só. Ilumina, senhor! Coisa linda. Aí, pô. Calma que dá tudo certo. É esse. Todo sob controle, pô. Eu não tinha pegado o outro aqui. Mano, se eu pegar esse... Procava o aftershock do além ali. Mano, ele botou o cuidado do meu instante, tá ligado? Mas eu falei, não, eu não vou estudar esse cara, porque vai que bug eu dou mais dano do que eu. Vou ficar de boa aqui. É, mano. É, acabou. Ah, não. Django vem bot aí, não tem nem dúvida, né, rapido? A gente já mostrou aí 30 vezes já o que acontece quando o Django vem bot. Ela tá sem clima, sem TT. Só ruxa nele. É o Dalian. Mano, tem um cronome, tá? A gente ganha esse 2v3. Até com cheio do Tano. Eu acredito. Nauts dos 5 é de boa. Nauts dos 6 não tem muito counterplay, não. É, CC lock acabou. Só aperto o R. Ó, gastou o W. Fica ligeiro, hein, que se ele der um passinho ali que eu vejo que a janela eu vou. Já vai? Tentou salvar o amigo, o cara flechou os caralho. Ninguém sai vivo disso aqui não, filho. Quer matar esse aí também? Ah, só pra... Pra ficar ligado. É porque eu não quero gastar o flash pra matar o Nauts. Não, tá em casa. Ele pingou mil, o Ryze. É, ele veio mesmo. Falou, Mano. Neutralizado no carry, né, mano? Aí é foda. Ah, não, o Shane pegou, tá bom, tá bom, tá bom. É, tá bom naquela, né? Um Shane duro é um Shane duro. Não, ó, vai botar o Drake agora. Isso é perfeito pra gente, ó, rapaz. Pegamos o Arauto e vai botar o Drake agora. E o Shane não tem muito, tá ligado, mano? Acabou o jogo. Pegando o Plate, que porra é essa? Ih, TP atrás. Deu TP atrás, deu TP atrás. É do Heimer? O que é isso? Peguei o lixinho, peguei o lixinho. Aí, um TP, socorre. Eita, mano, tem jogo, será? Estou muito low, estou muito low, BN. Vocês jogam aí, cobre esses vagabundo aí. Espera o Hexai chegar. Ué? Ai, ai, ai. Hexai tá vindo por trás. Vou virar na cena. Morreu a cena. O Neoshan. É isso. Coisa linda. É, tem barriga ainda. Beleza. Se quiser ganhar, já sabe. Nunca falhou, né? Isso aí? Nunca, nunca, nunca. A gente manda aí o Django escuta aí, Yakata. E vem bote, acabou. Caralho, Yakata é foda. Yakata é pesado. Ah, esse cara é bravisco, mano. Meu amigo, aí, virou a merda inteira pros caras. Meu Deus. Nossa. Se não tava tintado ainda, tintaram agora. Tu não pega os stack do Asa, não? Do item? Stack do quê? Stack do item de super. Eu fico com uma raiva gigante, mano. Não, pô, tá maluco. Mas são poucos. A The Carack que repara, cê tá ligado, né? A maioria só sai e fala, mano, igual um bote da desgraça. E não deixa o cara pegar os stack. Eu sou bom, né, mano? É true. Aí não dá muito, velho. Mas é sério, mano. A maioria fica farmando a catapa do suporte. Dá uma raiva. O cara gasta mana pra pegar a catapa, porque o suporte levantou a mão, assim, pra pegar o stack. Bastante gold, né, que cê perde? Tudo nosso, hein? Que isso? Já peguei aqui, já? Já peguei a cena. Matheus também. Tá, Matheus. Mano, fala pra tu, TT. Ai, véi. Estaca essa porra desse item, porque eu quero que a gente vá no inside e puxar o 2x5, tá ligado? É a coisa que mais me preocupa. Contra nauts não dá, mano. Já falei. Dá, 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 dá. Dá, dá. O cara tem que jogar muito mal, porra. O que ele tá fazendo esse cara aí? É esse nauts aqui que não dá? Ai, ai, ai. Já vai no outro lá, já. Minhas costas. Olha a minha vida. Eu volto, eu volto, eu volto, velho. Ah, o jogo vai acabar antes do stack, mano. Aí é foda, né? Aí não dá graça. Não dá pra dançar, não. Vamos jogar. Eita, eita, eita. Tô sem ult. Toma. Toma nas costas e fica tranquilo. Aqui é ult já, já. Só não tá bom, tá. Olha aqui, ó. Tô no meio dele, tô no meio dele. Ah, tá aquele ali lá, ó. De revesgueio. Na volta, tá louco. Um tapinha, um tapinha. Aí dá uma pegada. Eu vou morrer. Por favor. Morreu, não. Sei que já do que você. Valeu, família. Ah, não, não, não. Não, faz isso não. Faltava 20 de mana, velho. Aí é foda. Bom, família, é como a gente sempre fala, né? Se quiser ganhar, se quiser ganhar, brota. É só vim bot. Free win. Só agradece aí, ó. Mais 21. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.